O que eu ia dizer mesmo? Tá bom, brincadeira. Elas dizem que nós somos esquecidos demais. E eles dizem que nós lembramos de tudo. E uma pesquisa britânica diz que isso é quase 100% verdade. É só perguntar para a resposta vir rapidinho. Na opinião de vocês, quem é que tem a memória melhor? O homem ou a mulher? A mulher. A mulher. Memória, a mulher. A mulher, com certeza. Ah, elas guardam mais as coisas. Oi, Greta. Ei, o que é novo? Bem, é meu aniversário amanhã e estamos com uma festa e tudo. Uau! Estou seguro de que seu pai te trouxe algo maravilhoso. Sim? Sim, você pode! Uma pesquisa feita na Inglaterra reuniu homens e mulheres com 52 anos de idade. No primeiro teste, cada um dos 9.600 britânicos ouviu uma sequência de 10 palavras escolhidas aleatoriamente por um computador. Eu acho que a mulher é mais atenta e ela exercita mais a memória. Na comparação entre os sexos, as mulheres tiveram um aproveitamento melhor que os homens. Enquanto elas lembravam em média de 7 palavras, eles acertaram pouco mais de 5. Para justificar essa desvantagem masculina, há várias desculpas. Geralmente, o homem tem muito mais ocupação, então quer dizer, ele é propenso a esquecer mesmo, né? Dammit! Eu completamente esqueci. Oh, que surpresa! Já quem não viu na pergunta uma guerra dos sexos, acertou. Depende do estímulo de informação de cada um. A confirmação científica vem do chefe do setor de Neurologia do Comportamento da Escola Paulista de Medicina. Depende de que memória você está falando. Se for a memória verbal, é. Porque as mulheres têm mais habilidade linguística. E onde a memória masculina é melhor? Memória espacial, por exemplo, em orientação de mapas, esse tipo de coisa, os homens se saem melhor. A pesquisa inglesa constatou ainda melhor desempenho entre não fumantes, incluindo ex-fumantes, e também para quem faz exercício pelo menos uma vez por mês. O cigarro e a bebida, eles agridem o cérebro diretamente. Do exercício físico regular, de retardo, o início da doença de Alzheimer. Longe das explicações científicas, os homens mais atentos sabem que tem datas e situações que não podem esquecer. O que ela lembra de tudo que acontece, dia, hora, tudo. O que o seu marido esqueceu que você já ficou muito bravo? Tinha no supermercado. Eu anotei num papel e ele esqueceu de ler o bilhete e não comprou o que precisava. Ela não reclama que você esquece data de aniversário, essas coisas, não? Não, eu lembro com facilidade. Esses momentos não tem como esquecer, senão o pau quebra.